Olá, meu nome é Freddy Cruz, sou formado na Cuba desde 1996. Eu fiz residência em medicina familiar e fiz uma segunda residência em cirurgia geral lá na Cuba. A partir do ano 2013, trabalhando aqui no programa Mais Médicos, depois do 2016, 2017, que finalizei, eu retornei aqui para fazer minha vida, né? Inclusive já tinha feito até a especialização em medicina de saúde da família aqui do Brasil. Aí, no retorno, evidentemente tinha que ir para cima da rivalida, né? Que já tinha, inclusive quando eu voltei, já tinha transcurrido no ano 2017. Eu não fiz essa rivalida. Eu comecei sempre a preparar para a rivalida do ano 2020, porque não teve mais rivalida. Tinha todo o tempo do mundo, mas não tinha rivalida, né? Logicamente, estudando, fiz curso, fiz tudo, e realmente percebi que não estava dando certo o sistema de estudo que eu estava implementando, porque estava baseado praticamente para residência. Eu percebi que rivalida é uma coisa, e os cursos, estão baseados quase todos os cursos para residência médica mesmo, feito que já tinha conhecimento de fazer duas residências e faltava alguma coisa quando eu revisava todas as questões que saíam nas rivalidas anteriores. Aí, percebi que estava por um caminho um pouco torto, no sentido mais comum da palavra, e comecei a pesquisar com alguns que outros colegas, como eles fizeram. Meus alunos, inclusive, aqui do Brasil, que foram meus alunos lá na Cuba, que já tinham feito rivalida. E aí eles começaram a me dar dicas, né? Vai procurar tal negócio na internet, neste caso no YouTube, vai para o Instagram, vai para o Telegram. E assim, pesquisando, escutei muitas lives de muitos médicos que se dedicam a praticamente dar dicas de rivalida, que achei o canal de Rafael. Que no início, eu estava debatendo todas as perguntas, questões de todas as rivalidas anteriores, e realmente me incentivei, porque vi que era um jeito diferente de entender como a gente tem que fazer uma rivalida. Aí, quando eu percebi, aí disse, não, eu gostei desse cara aqui, e vou assistir todas as lives dele. E me preparava, inclusive, não, vamos fazer as lives de ano 2012. Aí eu pegava todas as questões de 2012, esperava o momento da live, e a gente ia... Eu gostei do sistema, neste caso. Aí, o que achei que me faltava? Como era o jeito de pegar o atalho para resolver questões de rivalida? Eu percebi que realmente, quando o Rafael começou a fazer as lives, como era o tipo de análise que fazia nas questões, ele dava o atalho para a gente conseguir qual era a dica que na pergunta tinha você já praticamente a resposta, sem ter que aprofundar muitas coisas, entendeu? Esse atalho aí foi o que me incentivou e gostei para continuar meus estudos desse jeito, entendeu?